Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai mostrar pra vocês instalando o depurador de ar de sugar. Acabou de chegar e o meu marido vai instalar aqui, então acompanha com a gente. Então pessoal, tirei da caixa esse depurador de sugar de 60 cm, que é o espaço que a gente tem ali. Aqui não tem dúvida nenhuma, eu ligo a 3 velocidade e a luz. Daí essa partinha aqui a gente vai abrir. Olha, aqui dentro vem o manual, né? Instalação. Vem esse daqui que você pode usar como coifa ou como depurador, no nosso caso vai ser com depurador mesmo. E aqui dentro vem os parafusinhos e as búchilas pra fazer a instalação. Quando você tirar o seu depurador, não jogue fora a caixa, porque aqui vem um gabarito. Ó, tô mostrando pra vocês. E ele vem com as marcações pra facilitar pra você na hora de colocar, né? Seu depurador. Tem os furinhos aqui, então você recorta essa parte e daí você vai fazer a medida, né? Então lembrando que do fogão pra cima ele tem que ter no mínimo 65 e no máximo 80. Pra ele ficar nas condições certinhas pra um bom funcionamento, né? Então você não joga fora. Então pessoal, a gente colocou ele pra dar uma medida aqui pra ver como que vai ficar em relação ao fogão, a altura. E o fogão da gente vai ficar com 70 cm. A gente podia subir um pouco mais, mas aí eu acredito que ele fica melhor nessa altura, no funcionamento. Exatamente. Inclusive a gente, embora tenha o gabarito, a gente colocou aqui pra ter noção mesmo do lugar que ele vai ficar. Se ele vai ficar centralizado aqui. Pra ter uma noção, porque depois que fizer o furo, né? Fica mais difícil de resolver. Mas ele vai ficar nessa posição. Agora a gente vai colocar o gabarito e fazer os furos aqui, tá bom? Vamos lá? Olha pessoal, que legal. Pra você ver se tá certinho no nível, né? Também tem o aplicativo que você pode baixar no seu celular. Não tem desculpa não, hein? Abaixa o aplicativo aí. E daí você confere se tá no nível certinho. Aí é só fazer as marcações aqui no furinho aqui, né? Onde vai ficar um furo vai ficar aqui. O outro do outro lado aqui. Sempre respeitando o nível, né? Pra ficar bonitinho. E é isso. Agora a gente vai fazer os furos e terminar a instalação. Outra coisa legal também que a gente tá colocando é a pastilha. Então como a gente vai colocar o depurador agora, né? A gente já vai acertar as pastilhas que estão faltando ali. Faltou só acho que três peças aqui pra terminar de fechar esse canto aqui. E esse aqui só vai colado, ele é alto adesivo, né? Você coloca ela aqui. Tá vendo? Ela vai aqui. E o depurador vai ficar bem em cima aqui, ó. Tá vendo? Ficou bacana. Vou colocar essas duas peças aqui. Fica bacana. Lembrando também que antes de você instalar, tira toda essa película que vem em volta do sugar. Tá bom? Não esquece. Fica mais difícil tirar depois de colocar ela. É, depois de instalar ficar mais complicado. Agora nos parafusos, você pode colocar ele aqui já na bucha. Só que você não aperta completamente. Deixa saber um espacinho onde vai encaixar, sabe? O exaustor aqui. Agora você vem com o exaustor e encaixa ele aqui, tá vendo? Ó, no furinho. Vai pro furo maior, furo maior. Aí desce um pouquinho aqui. Tá encaixado. Agora sim, você faz o último aperto aqui também, dos dois parafusos e por baixo. Vou apertar aqui agora. Como a gente já deixou bem apertado, agora só o último aperto aqui mesmo. E se você for usar como exaustor, exaustor você deixa sem, aí você vai colocar sua coifa aqui, né? Que vai sair pra jogar o ar fora, né? Como depurador ele só vai fazer, tipo, uma limpeza aqui das frituras, né? Da gordura aqui. Mas o ar ainda continua no ambiente. Então a gente vai fechar aqui. Vou deixar isso aqui fechado, esse tampinho. A gente vai usar ele como... Como um depurador. E a energia também vai entrar aqui em cima, aqui ó. O cabo de energia deixou pronto aqui já. Ele vai passar aqui. Aqui em cima a gente tem uma... Tá vendo? Ele sai ali, ó. Ele vai naquela tomada ali em cima, lá. E agora pra finalizar a gente vai colocar a telinha. Cachinha ali atrás. Assim de colocar. Agora vamos testar. Vamos funcionando certinho. São três velocidades. Isso aí. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Logo, logo eu venho com a minha cozinha completinha, né? E por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. Beijo. Tchau. Tchau.